Presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho da Costa Belo Rateten, Eleição Parlamentar, Neber Elisa, Domingo, Né, CNE, Detecta Cidadão Minoridade Ida, Exerce-Ni Direito Voto, Ia Centro Votação Ida e Município Paileu. Minoridade de Féria, Acompanhe-Né, Avô, Neber Rodificiência Matan, Atubá, Exerce Voto, Maiba Icosmai, Oficial Eleitoral Neber Serviço, e a Centro Votação, Entregamos Boletim Voto, Ba Minoridade Ne, Rodivota. Obrigado, Sr. Neber Serviço. Olhe está o Sr. Neber Serviço. O Sr. Foto está falando em Município da idade de 17 anos. O Ibalo, lá é cartão eleitoral, mas a eleição não é cartão eleitoral lá. Nem a companhia, nem a avô, para votar. Depois, o Sr. Foto, cartão, ainda não é crime. A gente registra o outro e a gente participa no Ministro Público com a prática, se não vê, mas a gente estraga o processo. Agora, o que a gente está a estudar, a minoridade, como a gente não é responsável, também não é cartão. Acorda não éENTS. Eleitoralmente também vive com a Boletim Voto. Não é implicitamente a política. E é um processo imprenso, e Ergebnis, tem um processo disruptivo Presidente. A lei sombra, a alheämänhaайra distribui, a boletim. E a rende a boletim, tem o mémo descartão. E a gente encontra ele Имpersão, e a organização eleitoral. E a gente tem que�. A investigação não há mais, mas ainda há maioridade na Latene, então precisa ter que ler, mas não há Latene, não há Latene, não há nada, não há nada, trata-nos de tudo, não há Latene, não há nada. Não há Latene, mas não há nada, não há nada, não há nada. A investigação não há nada. Além de nec, se ainda é mostrante o cidadão balão no município governar, tenta de votar dela, mas ela consegue também retenção com a intervenção do PNT e a fato em votação. No eleitoral, vamos ficar tinta para oficial eleitoral que foi exercer na direita de voto. No eleitoral, vamos ficar tinta para oficial eleitoral que foi exercer na direita de voto. No eleitoral, vamos ficar tinta para oficial eleitoral. 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 Vamos ficar tinta para oficial eleitoral.